No momento das empresas dos meus pais, que ele já estava cansado, porque comércio é muito maçante. Muito, muito maçante. Só quem tem comércio vai entender, quem tem um restaurante, quem tem uma loja vai entender. É muito cansativo. É domingo a domingo, é aquela agonia. E o nosso caso em específico tinha um agravante maior, que era trabalhar com produtos de marca. E todas as lojas eram de rua. Tinham as oito lojas em Lauro, tinham as duas em Salvador e todas as lojas de rua. Se vocês terem noção, paravam um carro aqui, por causa da ciclone, é tanto que a gente parou de vender. Pessoal da ciclone, não me processem, é um problema da marca de vocês aí. Rapaz, se fosse nos anos de 2010, seria um problema. Esse recorte seria um problema, você não ia andar na rua. Hoje em dia a galera acho que usa, não vejo mais ninguém assim. Não é mais a roupinha da moda mais. E eu sou porra louco, irmão. Chega uns processos pra mim aí, fotógrafo, mesmo de porra, não tô ligando muito, não. Se você não gostou, que morra das costas. O cliente pra você aí, ó. Eu gosto assim, meio amostradinho. É, meio amostradinho. Eu gosto assim, meio amostradinho. Carimba meu nome. Coisas que aconteciam. Tinha uma loja na ladeira, a principal rua de Lauro de Freitas ali, parou um carro aqui, parou um outro carro atrás. Tá, aquele movimento na loja, não sei o que não, não desse os caras armados. Vai lá pra catar as roupas, papapapapá, rendeu meu pai, isso, aquilo, aquilo, outro, eu em casa. A casa também era bem próxima. Os caras fizeram a festa que quiseram fazer e jogaram no fundo do carro e foram saindo. No que foram saindo, chega meu pai tirado a braba amostradinho. Puxou aqui, tele, 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 acertou uns três. Nessa que ele acertou uns três, ele não esperava que os caras iam rastar o carro e tinha outro carro atrás. O carro que tava atrás já desceu assim. Isso é um tiro, viu gente? Ah, pensei que era descarrilhado. Se quiser que faça mais real, fazia... Pá, 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 nessa peça. O microfone doeu, hein? O unhinho. É, você tá indo lá pra parede. Volte. Mas o importante é aqui que eu não tirei do lugar ainda. Deixa eu mostrar aqui, gente. Não tirei, ó. Mostra aí, ó. A gente fez uma marcação pra ele não tirar a caneca do lugar e saber aguentar com o microfone. Eu posso levantar. Eu posso correr o estúdio todo, o problema é só aqui, ó. O problema é aí, vai continuar aqui. Nessa, meu pai tomou um tirão. Puf! Meu Deus do céu. A bala entrou aqui, ele lá mil vezes. Eu vim saber em casa. Rapaz, seu pai tomou um tiro, não sei o que, aquela agonia. Sai minha mãe correndo, todo mundo chorando. Se a bala entra mais um pouquinho, meu pai morria. Ia de arrasta. Ia de arrasta pra cima. Se a bala fica um pouquinho mais pra cá, meu pai ficava tetraplégico. Meu Deus. Graças a Deus, a desgrama da bala parou no lugar certinho, fez a cirurgia, deu tudo certo. Tá lá bem. E as roupas levaram? Lógico. Uma parte. Outra parte, ele conseguiu salvar. Ele conseguiu. Valeu, tiro? Não sei. Pergunta a ele. Pergunta a ele. Mas, isso aconteceu. E não foi uma vez só. Acontecia com frequência de ter o assalto na loja por se tratar de produtos de valor agregado alto. Sim. Sabe? Então, além de você ter toda a carga tributária, toda a carga de marketing. Irmão, não fala de carga tributária não, que aí vai vir pra bebida, dá vontade de desistir. Pesado demais. Pesado demais. Eu só vou ficar na perícia. Aí, todas essas questões, né? Trabalhismo e tudo mais, que eu sei que o empresário enfrenta. Não estou criticando porque eu sou um defensor dos direitos, né? Mas, enfim. Mas, eu sei que tem. A gente não pode viver no mundo de alívio. A gente sabe que empresariar é difícil, né? Tem todas essas questões. E ainda ter que lidar com a falta de segurança pública, né? Isso desmotiva mais você, né? De continuar com o negócio. E era complicado porque, tipo assim, acontecia o fato. Pô, a gente só... Tinha um policiamento. Só vinha aparecer horas depois. Por mais próximo que fosse. Tudo isso dificultava muito. E à medida que o tempo foi passando, ele foi começando a desistir disso. Deixar as empresas de lado. Eu continuava lá dentro, mas já focando em outros negócios. Um hum.